Fala aí galera, hoje a gente vai fazer um unboxing de um par de roldanas da Tolkien que eu pedi pra colocar na estravinha, se liga aí. Então bora lá galera, fazer aqui o unboxing das roldanas, tá bom? Pra quem não sabe, as roldanas são peças que fazem parte do câmbio, né? Elas ficam ali atrás, trabalhando pra passar as marchas no cassete. E aí, as minhas já estão bem gastas, as minhas originais, depois eu mostro pra vocês aí, um lado a lado, quando eu for fazer o vídeo com a instalação. Então tá aqui galera, as roldanas da Tolkien, olha aí, que bacana, que legal, dá pra ver aí? Show, né? E vamos lá, elas são de alumínio, tá? Fiquei um pouco temeroso em comprar roldanas de alumínio e não as originais que são feitas numa espécie lá de plástico. Mas pelo desgaste do grupo, né, da relação, de repente a de alumínio pode vir a digastar mais a corrente. Mas eu li muito bem a respeito dessas roldanas da Tolkien, sobre precisão, sobre suavidade na troca de marcha e tal. Então, eu acho que isso pode ser coisa da minha cabeça. Mas só o tempo vai dizer e eu vou, juro que eu dou esse feedback pra vocês nos stories do Instagram, ou no próprio vídeo mesmo de review de longa distância, né, de longo prazo, dessas roldanas aqui, tá bom? Elas vêm com uma BEC Premium dentro, uma BEC 5, né? O rolamento do diabeck 5. E é isso. Tudo pra instalar elas e contar pra vocês o que eu achei. Valeu, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.